Presta atenção. Viva o Grêmio! Viva o Grêmio! Viva o Grêmio! Viva o Grêmio! Vamos lá! Ali, ó, todo dia... O azul celeste. O azul celeste. Veio depois de uma vitória do Grêmio. Só um pouquinho. Tu sabe que eu sou... Eu e o Gamba aqui somos representantes do bem maior do futebol gaúcho. Claro. Nós estamos aqui só para o bem do futebol gaúcho. Achei que tu é bem de roxo hoje. Aliás, não incomodou a frase do Renato. O jogo de ontem não foi estadual. Calma, Renato! Calma! Ele já está chegando, falta quatro meses. Não, respeita o gauchão. Ele não concorda com vocês. Respeita o nosso gauchão. Ele não concorda com vocês. É, vamos lá. É que é fácil para ele ganhar. O gauchão? Sim. É fácil? Ah, mas eu estou cercado, cara. Vamos lá. Vamos para o jogo. Eu estou sozinho aqui, velho. Vamos para o jogo. Grêmio 2, Fluminense 1 de virada. Ribeiro Neto, eu sei que o torcedor do Grêmio sofreu. Sei que tem parte da torcida do Grêmio que ainda está incomodada com algumas atitudes do Renato. O Grêmio sofreu mais do que deveria por decisões do Renato. Mas para essa torcida do Grêmio, eu vou dizer o seguinte. O Grêmio ganhou e tem vantagem. Por mais que seja a vantagem mínima, o Grêmio tem vantagem para jogar no Rio de Janeiro. Tu sabe que eu faço sempre... E é meio óbvio o que eu vou dizer, tá? Quando a gente analisa jogos eliminatórios, nós temos que ter uma analisada no contexto. E qual é o contexto? Não adianta o Grêmio ter tido ontem uma atuação fantástica, um desempenho maravilhoso e não ter tido resultado. Perfeito. Por quê? Perfeito. Porque é um jogo eliminatório. Não é um campeonato brasileiro de longa duração, onde o teu desempenho dá indicativos das possibilidades que tu tem na competição e tudo mais. Não. O jogo eliminatório, você ganha. Se ganhar jogando bem, melhor. Ah, eu sei, eu sei que jogar bem, teoricamente, tu tem maiores possibilidades de ganhar. Só que ontem foi equilibrado. Por vezes o Fluminense foi melhor, outras vezes o Grêmio esteve um pouquinho melhor. Ah, o Grêmio não fez uma grande partida? Não fez. O Grêmio ficou devendo em muitas questões técnicas e individuais. Perfeito. Perfeito. É tudo verdade. E isso tem que servir de parâmetro para as futuras decisões do Renato? Beleza. Tá? Agora, vamos celebrar o resultado. Porque em Libertadores da América, Copa do Brasil, qualquer vantagem é vantagem, meu amigo. Ah? Tu pode ter certeza que na terça-feira que vem no Maracanã, o estresse está todo com o Fluminense. O tempo corre contra o Fluminense. E o Grêmio vai ter que ser inteligente só para saber aproveitar isso. Sem dúvida. Torcedor gremista, você que está me ouvindo. Você que conhece Libertadores e gosta de Libertadores. O Grêmio conseguiu ontem uma vantagem. Eu, sinceramente, Ribeiro, eu não sei de onde surgiu essa ideia, essa ideia em parte da torcida do Grêmio, que o Grêmio tem que estar show. Que o Grêmio tem que ter desempenho. Mas o Grêmio não tem condições. Não tem como. Não cobrem do Grêmio, do Renato, show, desempenho, envolver adversário, dominar o jogo inteiro. O Grêmio em nenhum momento na temporada, Pedro, fez isso em nenhum momento. Então, o que a gente percebe, por vezes, é o seguinte. Há uma tentativa de diminuir a vitória, o resultado, e cobrar desempenho, cobrar show. O Grêmio não mostrou isso em nenhum momento. O mais importante ontem era vencer o Fluminense. Não importa se foi de virada, não importa se sofreu, venceu. É que eu entendo um pouquinho, porque é o seguinte. Tu sabe que a relação do Grêmio hoje com o seu torcedor e do Renato com a torcida é o eletrocardiograma. Quando o Grêmio vai mal e não tem resultado, pá! Sabe que cai o pau em cima do Renato. E o torcedor tem muitas razões para isso. Mas quando ganha, parece que o torcedor não relaxa. Ele tem que manter que nem o jornalista que só luta pela tese. Entendeu? Tu tem que te adaptar, meu amigo. No caso de ontem, especificamente, o Grêmio conquistou a vantagem. Se o Grêmio tivesse feito isso contra o Corinthians Itaquera com o Ombria+, tinha classificado. Porque faltou resultado para o Grêmio. Faltou efetividade. Ah, mas o Grêmio achou dois gols. Beleza, faz parte do futebol. Eu quero comunicar para vocês que bola parada é o que mais decide no futebol de hoje. E, aliás, errado é o treinador que não treina a bola parada. É isso aí. Bola parada decide jogo. E aí, senhor Pedro Espinosa, representante da torcida do Grêmio nesse programa, representante oficial da torcida do Grêmio nesse programa. Oficial, né? Oficial. Eu quero te dizer o seguinte. Para a parcela da torcida do Grêmio, que ainda está nutrindo um ranço pelo Renato, os erros... É claro que o Renato erra. Ele sabe que ele erra. Mas ou a torcida do Grêmio, de uma vez por todas, fecha com o time, abraça o time e abraça o Renato para esse time seguir na Libertadores, porque passando pelo Fluminense, passando pelo Fluminense, volta a Arena. Então vai voltar a ter o ambiente da Arena. Ou fecha com o time de uma vez por todas, o Grêmio não vai conseguir nada. O Grêmio não vai conseguir nada. Eu acho que o torcedor tem todo o direito, é legítimo criticar, ponderar e tudo mais. Agora, implicância, má vontade, perseguição. O Grêmio não vai conseguir nada com esse ambiente. Se quando o Grêmio voltar para a Arena, o torcedor que for para a Arena, for com esse sentimento, isso não vai ajudar em nada o Grêmio. Em nada. O Grêmio ontem disputou, na noite de ontem, o Grêmio disputou Libertadores da América. É assim que se joga Libertadores da América. O desempenho do Grêmio, eu, Pedro, pelo menos, eu não vou cobrar agora, quase entrando em setembro, porque a temporada está quase no final. E numa competição onde há jogos eliminatórios, bem como disse o Ribeiro, se vence, não se discute as razões pelas quais chegou no resultado. O resultado está posto, é uma vantagem. O Grêmio jogou o Libertadores da América. O primeiro tempo de ontem foi um primeiro tempo de dois treinadores que conhecem a competição. Claro. O Mano Menezes fez ontem Libertadores da América contra o Grêmio. E o Renato, quando o Mano mexe errado, fez Libertadores da América contra o Fluminense. É assim que se disputa Libertadores da América. O Grêmio, em cinco minutos, conquistou uma vantagem importantíssima para o jogo de volta no Maracanã. Trazendo para a granalização e agora dando uma espetadinha, em cinco minutos o Inter perdeu para o Fluminense na Libertadores da América. Perdeu. O Grêmio venceu o Fluminense. Então, assim, jogar Libertadores da América requer atenção. O Grêmio do primeiro tempo ontem parecia o Grêmio do Mano Menezes de 2007. Aquele Grêmio que custava engrenar, sabe? Mas que o fator local e as atitudes singulares faziam com que o Grêmio vencesse as suas disputas. E o Grêmio me lembrou muito aquele Grêmio de 2007. As singularidades, os momentos singulares da partida, como o amadorismo do Rodrigo Eli, eu vou deixar para comentar durante os donos da bola. Eu vou enaltecer os dois a um conquistados pelo Grêmio. O Grêmio foi o Grêmio na Libertadores da América. Então, torcedor do Grêmio, se satisfaça em saber que o Grêmio disputa Libertadores da América como poucos clubes, o Grêmio é tricampeão da América. O Grêmio está vivíssimo, buscando ainda o tetracampeonato. Porque se o Grêmio consegue o êxito de passar pelo Fluminense, as chances aumentam. E mais, estamos longe da zona de rebaixamento dos pontos corridos. E isso dá sim ao Grêmio credenciais para disputar de fato a Libertadores da América. Então, o Grêmio disputou a Libertadores ontem, no jogo de ontem, no Couto Pereira. O Grêmio fez valer, sim, o fator local. O Grêmio deu ao seu torcedor indícios de que, quando há bola parada, há esperança. O Reinaldo, quando vai para uma cobrança de pênalti, ele me tranquiliza. Ele já tinha feito isso contra o Corinthians. Alta no canto, goleiro nenhum no mundo pega. E o Reinaldo, quando vai para a sua cobrança, ele faz isso. Ele repete, ele só trocou o lado. Contra o Corinthians, ele colocou no lado direito, ontem, ele colocou no lado esquerdo. Então, assim, parabéns ao Grêmio por nos dar, a nós, torcedores gremistas, a felicidade de estarmos com uma vantagem encaminhada numa competição que nós sabemos jogar muito. Renato, foste bem. Reinaldo, foste muito bem. O grupo como um todo foi muito bem. Rodrigo Eli, mais malandragem na próxima. Porque tu não estava na área da defesa, tu estava na área de ataque. No primeiro pescoção do Ganso, cai no chão, cara. Estava bem no jogo, tá? Estava bem. Hoje tem VAR, Rodrigo Eli, cai. Cai. Cai, o cara te abraçou, cai. Entendeu? Mas fora isso, parabéns ao Grêmio. O Grêmio jogou o Libertadores da América como se joga, conquistando. Está ali o lance, está ali o lance.